Olá, pessoal. Bom dia. Já são 93 os mortos pela Covid-19 no Brasil. O número de infectados é de 3.417 até ontem à noite. Os especialistas estimam que o pico da doença entre nós deverá ocorrer somente lá para meados de junho. São números assustadores. Mas ainda, se a gente comparar o Brasil com a Itália, onde mais de 9 mil pessoas morreram devido à pandemia do coronavírus. Nos primeiros 30 dias de pandemia na Itália, o número de infectados foi de 1.694. No primeiro mês de coronavírus no Brasil, tivemos 2.555 infectados. Na Itália, foram registradas 29 mortes no primeiro mês. No Brasil, foram 59. Do dia 26 para cá, o número de mortes no Brasil saltou de 59 para 93. Assusta, porque embora a população brasileira seja mais jovem do que a italiana, o Brasil tem aspectos que podem favorecer a disseminação do coronavírus. Mais de 31 milhões de pessoas não têm água encanada. 11 milhões e meio vivem em casas superlotadas. Lavar as mãos e manter a higiene pessoal e da casa são algumas das principais medidas para evitar a proliferação do vírus. E o mais grave, o presidente da república é um estúpido que não se dá conta da gravidade do que está por vir. Um vídeo feito no Palácio do Planalto incita o fim do confinamento. Um absurdo. O prefeito de Milão, na Itália, cidade que hoje tem cerca de 5 mil infectados, pediu desculpas por ter compartilhado um vídeo de uma campanha publicitária que dizia que Milão, considerada a capital mundial da moda, não poderia parar. Giuseppe Sala, o prefeito de Milão, compartilhou o tal vídeo em 27 de fevereiro, quando a Itália tinha 14 pessoas mortas pela Covid-19. Nesta sexta-feira, um mês depois, o país tem mais de 9 mil mortes. Só nas últimas 24 horas, quase mil pessoas morreram na Itália, vítimas da Covid-19. Sigamos em frente com força e fé. E fique em casa!